Salve, salve, família! Eu sou o Fresh Floss e no vídeo de hoje a gente retorna com a nossa saga de Lego Star Wars Skywalker, a saga... Ui! Vamos ver aqui o que tem pra fazer aqui. Oxi! Calma. Ah, tá. É aqui. Pronto. Uai! Aqui... Trocar. Aí! Tá, e agora? É... É! Oxi! Tá bom, né? Ah, a gente tem um aqui. Deixa, vai. Vamos pra lá logo. Vamos, 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 vamos. 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 É longe, hein? Misericórdia. Aí, chegamos. Calma lá também, né? Oi, tá carregando... Ai que... A parte dos fundos? Boa ideia. São poucos guardas. Não deve dar muito trabalho. Oi! ınt ment Eita Misericórdia 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 O que eu vou fazer? Misericórdia Por que? Calma Oxi Eu só não tô entendendo como que a gente vai pra lá Oi Mega Blaster Vamos ver Ah Ah bom Agora entendi Nossa Os carinha tava dançando Eu tô vencendo Cuidado Estamos sendo atacados A liberação Procurem cobertura A gente tá com arque flecha Ah não Eu vou lá Boa Oxi Meu Deus Vocês viram isso? Martelo Martelo de madeira Ou berrante 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 Cuidado Eu vou pegar Eu vou pegar lá Uuuui Oxi Oxi Pra onde você tá indo? Mega Blaster Mega Blaster Com uma minigun Com uma minigun Matamos ele Boa Boa Nice Decisão A gente mira ali A gente mira ali e morre Tá Bora Oxi Oxi Por que que eu parei? Não fi É pra virar aqui Ai Acho que não deu muito certo Acho que não deu muito certo Nossa Mas que bicho chato Usei a torreta para destruir o látice ST Que torreta? Ah Bom Vamos 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 Nice Vamos ver aqui O que será isso aqui? Lançador de rede Meu Deus Ah, bom, faz até sentido Mentira, não faz nenhum sentido Cadê a peça? Ui Calma, deixa eu vir com o Chewbacca Aqui Vamos vir E coloca aqui Puxa Aqui, filho E foi Bora E agora? É o lançador de rede Boa Nice Agora vem aqui Oxe Não dá pra ser colocado numa rede esses bichos Vamos ver Vem 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 Nice 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 Boa E agora? Oxe Vamos ver Vamos ver Tchim 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 Nossa, o despirro do Fredão Tchim Como que eu vou fazer isso, filha? Ah, aqui Anta, da Tasmânia Vem aqui Planador Boa Oxe 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 Uuuuui Vamos Vamos Boa, boa, boa Nice E boa Nice, nice Agora bora pra lá, bro Nossa, mais cara Nossa, mas esse aqui também não morre Eu acho que consegui Consegui Eita Eu te amo Eu sei Não se mexam Ah, não Desce aqui Não, peraí Tenho uma ideia Cara, dá ideia, bro Este rebelde se rendeu a nós Bom trabalho, comandante Suspeito Oxe A defesa de Chewbacca Nada 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 E um Ó Tá pra controlar a mente dele A gente vai mudar o truque Pra pânico Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Nossa, dá muito dinheiro Boa Boa Me esqueci de que aumentamos a segurança Aqui em baixo Mais um painel desses Para onde foi o outro soldado Oxe, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, bom Oxe Que isso Pra baixo Pro lado Pra cima Pra cima Aqui, aqui, aqui Aqui Mano, é muito legal jogar com o Darth Vader Seu bosta Esse é o nível Sim Será que o Luke vai se tornar do lado sombrio? É que eu nunca assisti o filme, né? Eu não sei Não sei se ele vai trair Não sei se ele vai O que vai acontecer Já deve saber que seu pai nunca abandonará o lado sombrio E o mesmo acontecerá com você Está enganado Foi eu que permiti que a aliança soubesse a localização do girador do escudo Está bem resguardado de seu pobre grupeiro Todos os grupos, preparar as coordenadas de ataque É uma armadilha É uma armadilha Testemunhe o poder de fogo desta estação de batalha totalmente operacional Pode disparar, comandante Nossa Ah, bom Aquela coisa está funcionando Ótimo Posso sentir o seu ódio Ataque-me com todo o seu ódio E sua jornada para o lado sombrio estará completa Use seus sentimentos agressivos a mais Oh, meu Deus do céu Mais esse look, viu? Cala a boca, velho Você nem está lutando Você não conseguiu me destruir antes E não acredito que conseguirá me destruir agora Você é seu destino Você é seu destino Você é seu destino Atação de Boa Boa Nice, nice Ui Nossa Você está rindo do quê? Boa Boa Tanto ódio Posso sentir Nice, nice Oh, meu Deus Não vai tirar o escudo Boa, 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 boa Posso sentir o bem em você O conflito Não existe Totalmente Protegido Ui Sim 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 o quê, velho? É entregue-se ao lado É a única forma de saudar seus amigos De salvar Seus pensamentos Gosta do escuro? Não é, filho? Ui Apareça, filho Ou então Vai ficar de castigo Meu Deus Saia das sombras E venha Aí está Vem, eu quero lutar, velho Boa 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 Nossa, velho Meu, velho Meu, velho É bom de luta Vocês viram? Boa Boa Oxe Se você não vier para o lado também Talvez ela venha Nunca Boa, boa, boa Eu sou um jedi Como meu pai antes de mim Que assim seja Jedi Oxe Oxe Ah, bom Ah, que bonito Não esperava Nada mais De skybalkers Patéticos Ah, não Eu Acabou Não, eu vou ter que lutar Perdeu Viremos Vamos Chega Cansei de sua insolência Guardas Destruam esses Coisas 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 Ixi, eu morri Ah, não Véio Opa Que boa Nice E agora E Mantar De volta Para ele Desce aqui Covarde Boa Nice E Mata Ele Vêio Ele vai Lançar Seus Raio De veio Ele te Manda De volta Para você Boa Pare com este Comportamento Petulante Você foi Vencido Você é quem? Seus Debeis Habilidades Não se Comparam Ao poder Do lado Sul Então você Tá me Subestimando É isso E morreu Diga a sua irmã Que você Estava certo Eu tenho que Salvá-lo Já Me salvou Luke Escudo Desligado Comece um ataque Ao reator principal Da estrela da morte Estamos a caminho Boa Tchau, tchau. Eita! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.